E aí tem espaço, é? E aí? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória. Boa! 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 A hora de brilhar, você nasceu pra mim Brilharei como as estrelas que estão no céu Ao lançar tua verdade na escuridão Viverei pra tua glória Cristo viverá Oh, you touch my tra-la-la Oh, you touch my tra-la-la Oh, you touch my tra-la-la-la Oh, you touch my tra-la-la-la Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Não sei se que eu sou um moleque atrevido, mas não sei se que eu sou um moleque atrevido. Não sei se que eu sou um moleque atrevido. Não sei se que eu sou um moleque atrevido, mas não sei se que eu sou um moleque atrevido. Não sei se que eu sou um moleque.